A polícia apreende oito espigardas em Porto Acre. Segundo a polícia, as armas foram roubadas e estavam sendo utilizadas para a prática de crimes na região. Seis pessoas também foram presas, já encaminhadas ao presídio. Repórter Senildo Melo com as informações. Rogério Wenceslau, nós estamos aqui no Instituto Médico Legal, o IML, onde os peritos criminais já vão realizar análises nessas armas que foram apreendidas somente nos últimos três dias pela Delegacia de Polícia Civil do município de Porto Acre. Em três dias foram apreendidas oito armas de fogo, espingardas de grosso calibre, como a gente acompanha nas imagens do David Shessman. Essas armas, cinco delas, estavam em seringais ali da região de Porto Acre, como, por exemplo, o seringal Novo Andirá, e três na cidade, na zona urbana. Seis pessoas já estão presas no presídio Francisco de Oliveira Conde por estarem portando essas armas. Eu converso agora com o delegado titular de Porto Acre, Carlos Baiman, que trouxe todo esse arsenal para ser periciado aqui no IML. Muitas armas recuperadas, apreendidas pela polícia no curto espaço de tempo, delegado. Pois é, do dia 12 ao dia 14, 11, 12, 13, 14, aprendemos essas oito armas. Cinco, é a história do incêndio, que tem três presos, que você fez a cobertura, você bem sabe. E três, a nossa investigação em trabalho árduo, juntamente com a polícia militar, encontramos também na zona rural de Porto Acre. O nosso objetivo é fazer com que quem se considere vítima, que tenha registro, de acordo com a Lei 10.826 de 2003, que venha, nos procure, nós nos sentimos felizes, eu e a equipe toda, de fazer as entregas das vítimas, porque essas armas na área rural têm um valor imenso. Então, quem se considerar vítima, quem estiver vendo no momento essa filmagem, a Gazeta Alerta, que venha, nos procure, que nós temos o orgulho de entregar essas armas. Nosso objetivo é fazer as pessoas vítimas serem felizes, é isso que a gente busca. Essas armas foram roubadas de pessoas que moram na zona rural, algumas também na cidade, para serem utilizadas em assaltos, em crimes. Foi isso? Com certeza, Sinido. Essas armas aí, com menos de 72 horas, nós tivemos sorte de fazermos a apreensão rápida das armas, se nós não tivéssemos essa sorte, elas seriam transformadas em escopeta. Após transformar em escopeta, mesmo com registro, não tem como devolver. O que o bandido quer? Transformar em escopeta para cometer os assaltos. E assim, nós tivemos sorte com a nossa investigação e conseguimos as armas e estão ainda intactas. Muito obrigado pelas suas informações, delegado, aqui do Instituto de Criminalística, Sinido Melo, para o Gazeta Alerta. Aí é como o delegado falou, para que que serve uma arma? Para atirar. Contra quem? Contra alguém, que vai certamente ser ferido gravemente ou perder a vida. Então, o delegado falou muito bem, tirar essas armas de circulação, ou pelo menos não deixar na mão de quem está mal intencionado, que é para não acontecer o que aconteceu ali agora há pouco. Primeira notícia do programa de hoje, que eu não consigo tirar da minha cabeça, daquele jovem assassinado, de um corpo estendido no chão, porque uma arma foi parar na mão de um animal, porque não é gente, o cara que faz isso não é. Foi parar na mão de um bandido, criminoso, covarde, e uma família foi destruída. Então tem que tirar de circulação, porque arma só serve para matar. E na mão de gente errada, a consequência é irreversível. Legenda Adriana Zanotto